E aí, pior geração, é o seguinte, eu tô com uma ideia mirabolante aqui, que eu vou trollar um amigo meu, ele é noob e também, buh, ele não conhece, ele não conhece One Piece, ele não conhece. Então eu vou entregar pra ele a fruta da ressurreição, a fruta do revive, mais fácil, a fruta do Brook, tá ligado? E falar pra ele que é a fruta mais roubada que tem, a fruta mais rara que tem nesse jogo, a melhor fruta de todos, a fruta única, só ele e mais um outro player vai ter. Falar que eu ganhei do ADM, sei lá, vou jogar um meguezão, quero ver qual vai ser a reação dele. Isso se ele tiver alguma reação também, não é mesmo? Ele é noob, ele acabou de chegar, é o rachinho aqui, mano, ele tá lá na ilha inicial ainda, tá ligado? Ela é bem burrão, eu quero ver, mano, eu tô muito curioso pra saber o que ele vai dizer. E como é que vai lá pra ilha inicial, porque eu nem lembro como é que vai lá pra ilha inicial, eu acho que não, ela é de gelo. Cara, como é que é? Eu vou dar pra ilha dos macucos aqui, gente, porque esse cabeça do Raiz tava, não tava lá, velho, não tava achando... Ah, todo bugado, todo torto. E aí, e aí, rachinho? Falou comigo? Aê, aê, e aí? Alô, falo. Alô, que leve cê tá? Que leve cê tá? Eu tô lá 26, 26. 26, boa, boa. Ô, eu vou te dar um presentão, cara. Presentão que, ó, isso aqui você não vai poder perder, tá? E nem é bom cê ficar usando muito isso aqui também não, hein? Você me mata também se eu usar? Não, não, não vai te matar, mas cê não pode cair na água, tá, com isso aqui. Porque senão cê vai morrer. Vou te dar a fruta mais rara desse jogo, tá? É a mais rara. Mentiroso! Pra ter noção, pra eu ganhar essa fruta aqui, eu tive que duelar contra o dono do jogo. Era um evento. Deve ter umas 3, 4 frutas dessa no jogo. Tô te dando pra tu, olha a responsabilidade. Que isso, que honra. Tô falando, pô. Vou usar com... Vou usar com a melhoria, rapaz. Então, beleza, então, essa fruta... Cara, essa fruta é muito forte, se você não tá entendendo. Eu vou soltá-la aqui, cê passa em cima. Pega ela aí. Pegou na mão, bonitão? Peguei. Boa, 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 boa. E come ela. Cara, você tá com ela lá na mão aqui. Cê vai comer ela e essa fruta é muito poderosa. Com certeza, você vai conseguir ficar muito mais forte. Eu posso estar te dando uma ajuda até. Ah, eu acho que eu comi. Você comeu? Ela sumiu do seu inventário. Agora nas habilidades dela lá, dá uma olhadinha. Apertou lá pra ver as habilidades. Moleque! Era isso? Massa, né? Doideira? Essa fruta aí é... Essa fruta aí é forte demais. É a fruta mais... Esse negócio vai conseguir um papo, ó. E se eu dá um soco nesse bichinho aqui? Isso aqui, ó. Ai, eu elimino. Calma. Ô, moleque, é telão. Ó, apeludo demais. E aí, botou? Eu só levo o máximo. Vem cá. Aí, não tem graça jogar contigo assim. Uai. Level máximo, pô. Agora você vai ver. Aí, ó. Eliminei. Vale. É só você colocar a ponta em fruta, tá ligado? Ali na sua distribuição você vai colocar em fruta. Então vai começar a dar muito mais dano. E vai desbloqueando os poderes dela. Ela tem muito, muito... Você tem noção? Ela vai ter uma fruta que quando você morrer, você renasce. Você não morre. Isso é imortal. É o de... É o do C aqui, ó. Ressurreição. É, pô. Essa fruta te deixa imortal. Por isso que ela é muito forte. Poucos players tem ela. E você tem que matar os bichinhos com ela, tá? Pra você... Eu tô com medo de te dar um golpe e te matar. Tem que te dar aliados. Tem que te dar aliado, pô. Te dar aliado aí. Aí, deixa eu te falar. Você é meio rápido. Ah, tá. Esqueci. Esse era o grande problema. Vem cá. Vem cá, ó. Pra esse lado aqui, ó. Isso. Chega aí. Vamos lá matar o boss. Vou deixar o boss preparado pra você matar. E você upar bastante. Deixa eu ver quanto um golpe eu mato ele. Ah, tá. Um golpe eu mato ele. Calma. Vai ter que esperar. Vai ter que esperar ele nascer, tá? Houve uma falha aqui. Mas tem problema. Vou ajudando você upar por enquanto aqui até o boss nascer. Calma lá. Não bate ainda. Deixa eu juntar os monstros aqui. Aí você vem e baixa em todos eles com a fruta. Ó, cuidado pra não vir perto aqui, ó. Cheguei. O boss vem aqui. Pode pular aqui. Vai. Cuidado. Pode pular aqui embaixo. Fica aqui. Aí, ó. Vai upando. Vai upando. Vai matando os bichinhos aí. Sobe aqui em cima. Aqui, ó. E você usa ali de cima a sua fruta. Boa. Dá pra usar ali de cima? Não. 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 Você pode mirar nele. Vou coisando mais aqui pra você. Viu? Eita, primo, rapaz. Ah, mano. Se você tá transportando, é congelado tudo. É forte, pô. Essa fruta aí é roubada. Moleque, isso aqui não é. É apelão no bagulho. É, é apelão, pô. E eu tava achando que o outro que eu tinha era apelão aqui. Qual fruto você tava? Eu tava com uma que o Razeg me deu aqui. É de bater também. Só que tem que tá... Ah, não. Mas isso aí é melhor, pô. Isso aí é imoral. Ó, ó, ó. Tem outra ali em cima ali, ó. Pra você mirar ali. Bagulho de escalão. Você vai upando ela. Quando você upar a maestria dela, você vai conseguir upar... Vai conseguir usar mais golpe. O ideal é você pegar a missão, né? Quer que ele volte logo pra pegar? É... Que leve você tá mesmo? 26. Vai lá e pega a missão do boss. Que não vai matar o boss pra você upar bastante. Ó, o boss já nasceu aqui. Eu vou dar umas foiçadas nele. Aí, é de boa aqui. Tá com umas skills nele aí. Sai de perda, sai de perda. Meu Deus, fica longe, tá? Corre, 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 corre. Vai lá pro outro lado, lá. Quando eu carregar a sua habilidade, eu falo pra você bater. Já carregou, meu Deus. Espera. Espera ele sair disso aqui. Aí, usa... Pode usar nele. Beleza? Agora sai de perto. Vou dar mais uns tapas nele aqui e você finaliza. Vai lá. Pra que carregar, você avisa. Pode usar. Boa. Nossa senhora, 28, 29. Passei boa leve de uma vez. Valeu, pô. Usa bastante. Você nem tá usando WXP, né? Você nem tá usando WXP. Se eu tivesse usando WXP, você parou muito mais. Caralho, 30 e pouco já. Vai bastantão. Mas, ó. Eu vou ficando por aqui. Beleza? Espero que você tenha gostado desse presente aí. Use ele. Upe ele. Fique forte. Que gole você tem, ó. Uma fruta braba, hein? É, gente. Ele gostou bastante da fruta. No fim das contas, eu fiquei com um pouco de dó. Mas, ó. O que vocês acham, então, de eu presentear ele num próximo vídeo? Porque agora ele vai saber a fraca trua. Não que a fruta reviva seja ruim, assim, meu Deus. Mas também não é a melhor fruta do mundo. E é única também, né? Mas, ó. O que vocês acham de eu presentear ele, então, com uma fruta alóquia? Escolhem aí nos comentários. Será que eu posso ter uma light? Uma magma? Ou, né? Enfim. Que fruta você acha que eu devo dar pra ele? Beleza? Deixa nos comentários aí a fruta que a gente pode estar presenteando ele, então. Beleza? É, não esqueça de deixar aquele like. Aquele valeu. Vai me ajudar demais, demais mesmo. E até um próximo vídeo. Beleza? Valeu. Falou e fui.